Confira a entrevista de Ideli Salvat, candidata do PT ao Senado. Saúde. Nós tivemos, ao longo dos governos do PT, políticas de saúde extremamente importantes, como, por exemplo, mais médicos, que atendeu a população em praticamente quase todos os municípios catarinenses, sem custo para o município. Nós tivemos as unidades de pronto atendimento, que infelizmente eu já visitei várias delas, que estão fechadas. Tivemos o programa do remédio gratuito ou do remédio com valor menor, que também já vem diminuindo. Então, no Senado, eu quero muito ajudar o nosso presidente Fernando Haddad a trazer estas políticas públicas de ajuda e que chegam diretamente à população, tanto no remédio, tanto no atendimento, tanto na questão do médico. Então, eu quero estar lá para ajudar a saúde a voltar ao rumo certo. Segurança. Bom, eu tive a oportunidade de estar algumas vezes, junto à época com o ministro da Justiça, prestando socorro, auxílio e trazendo recursos para Santa Catarina, principalmente na questão de inteligência. Porque a segurança, você precisa ter o policiamento, você precisa ter os equipamentos, você precisa ter as câmeras de acompanhamento do que está acontecendo dos pontos mais críticos, mas você precisa ter uma inteligência que possa enfrentar o crime organizado. E é isso que, como senador, eu quero voltar a fazer. Estar junto ao presidente Fernando Haddad e ajudando a construir políticas públicas de prevenção da violência. E isso tudo tem a ver com políticas de inclusão social, porque se você tem uma população com emprego, uma população estudando, uma população atendida, também isso reduz a violência. Educação. Eu tive a oportunidade, como senadora, de acompanhar, colocar emenda, ajudar efetivamente, tanto o presidente Lula, Dilma e o ministro Haddad, na expansão do ensino federal. Nós tínhamos a Universidade Federal Ilhada, hoje ela está em todas as macro-regiões do Estado, inclusive com uma nova Universidade Federal, a da Fronteira Sul. E os Institutos Federais de Educação, que estavam apenas em oito cidades, quando o presidente Lula chegou, hoje estão em 38 cidades. Sendo que, no total, são 44 campos, ofertando o ensino público gratuito de qualidade. Então, em termos de investimentos federais, a gente que já instalou a Universidade Federal em todo o Estado, quintuplicou os institutos, é isso que eu quero voltar a fazer lá em Brasília, como senadora de Santa Catarina. Infraestrutura e pacto por Santa Catarina. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que as obras do pacto são obras que estão sendo realizadas pelo governo do Estado, com recursos que foram obtidos no grande acordo feito depois da tragédia que nós sofremos aqui, que foram aproximadamente 13 bilhões que vieram do governo federal para ajudar obras catarinenses. Agora, como senadora, eu quero fazer voltar ao tempo que o DENIT aqui em Santa Catarina, a questão de infraestrutura, teve praticamente quase 100 vezes mais recursos aplicados por ano. Quando, em 2002, nós ocupamos a presidência a partir de 2002, era 8 milhões o investimento aplicado pelo DENIT em Santa Catarina. Em 2014, o último ano de efetivo governo da presidenta Dilma, foram 838 milhões. É isso que eu quero, entende? Estar ajudando, que a gente possa ter 100 vezes mais do que atualmente, com os cortes, está ocorrendo. Prioridades. A primeira delas é fazer o país, o Brasil, voltar a crescer, a se desenvolver e a gerar emprego. Porque quando isto acontece, ou seja, quando o Brasil vai bem, Santa Catarina não tem como ir mal. Entende? Porque o nosso estado é industrializado, ele tem economia regionalizada e todos os programas que foram aplicados, todos beneficiaram Santa Catarina. Por exemplo, 4 milhões de Minha Casa Minha Vida beneficiou a indústria de material de construção de várias regiões do estado. Quando a população come mais, saiu do mapa da fome, é a indústria alimentícia de Santa Catarina que foi beneficiada. Quando tem o cartão para mobiliar a casa, isso beneficia a indústria moveleira. Quando tem o luz para todos, 15 milhões de pessoas com luz para todos, é a indústria, entende? Da linha branca que é... Então, o Brasil crescendo, Santa Catarina melhora. E é isso que eu quero ajudar lá no Senado.